A morte de Cristo e os sinais que a acompanham Mateus capítulo 27 versículos 45 a 56 Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo Ele chama por Elias e logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto abaixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus vendo o terremoto e tudo o que se passava ficaram possuídos de grande temor e disseram Verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que viam seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Nesses versículos, lemos a conclusão da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Após seis horas de sofrimento agonizante, ele foi obediente até a morte e entregou o Espírito. Três particularidades nessa narrativa demandam atenção especial. Vamos observar esses três pontos. Em primeiro lugar, observemos as palavras notáveis que Jesus pronunciou pouco antes de sua morte. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Existe um profundo mistério nessas palavras que nenhum mortal é capaz de sondar. Sem dúvida, elas não foram ditas por nosso Senhor somente por causa da dor corporal. Uma afirmação em contrário é totalmente insatisfatória e somente desonra nosso Salvador bendito. As palavras foram ditas para exprimir a incrível pressão que havia sobre a sua alma e a enorme carga dos pecados do mundo. Elas foram ditas para mostrar como Jesus foi, verdadeira e literalmente, feito o nosso substituto. Como ele foi feito pecado e maldição por nós, suportando sobre si mesmo a ira justa de Deus contra os pecados do mundo. Naquele momento terrível, a iniquidade de todos nós foi posta sobre ele, até as últimas consequências. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53, 10 Ele levou nossos pecados e tomou sobre si nossas transgressões. Essa carga deve ter sido extremamente pesada. Real e literal foi a substituição efetuada por nosso Senhor em nosso lugar, quando ele, mesmo sendo o eterno Filho de Deus, foi capaz de dizer que tinha sido desamparado pelo Pai. Que essa expressão de Jesus desça até o fundo de nossos corações e não seja esquecida. Não poderíamos ter maior prova da pecaminosidade do pecado e da natureza vicária dos sofrimentos de Cristo do que esse seu grito angustiado. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isso nos deveria levar a odiar o pecado e nos encorajar a confiar em Cristo. Em segundo lugar, notemos quão profunda a significação está contida nas palavras que descrevem os momentos finais de nosso Senhor. Somos simplesmente informados de que Ele entregou o Espírito. Nunca houve um último suspiro de tão grande importância quanto esse. Nunca houve um evento de qual tanta coisa dependesse. Os soldados romanos e a multidão espalhada ao redor da cruz nada viram de extraordinário. Eles somente viram uma pessoa morrendo como outras morrem, com toda a agonia usual e o sofrimento que acompanhava uma crucificação. Eles desconheciam totalmente os interesses eternos que estavam envolvidos em toda aquela transação. A morte de Cristo saudou completamente a enorme dívida que os pecadores tinham para com Deus, abrindo a porta da vida eterna para cada crente. Sua morte atendeu às justas reivindicações da santa lei de Deus para que Deus fosse justo e justificador do ímpio. Essa morte não foi apenas um mero exemplo de autossacrifício, mas sim uma completa expiação e propiciação pelo pecado do homem, alterando a condição e as possibilidades futuras de toda a humanidade. Essa morte solucionou o complicado problema de como Deus pode ser perfeitamente santo e ao mesmo tempo perfeitamente misericordioso. Ela abriu para o mundo uma fonte purificadora para todo pecado e imundice. Foi uma vitória completa sobre Satanás, tendo-o despojado abertamente. Ela desfez a transgressão, fez expiação pela iniquidade e vindicou justiça eterna. Ela demonstrou a pecaminosidade do pecado pelo fato de ter sido necessário um sacrifício tão grande para expiá-lo. Demonstrou o amor de Deus pelos pecadores, pelo fato dele ter enviado seu próprio filho para fazer a expiação. De fato, nunca houve, nem poderia haver, outra morte como a de Jesus Cristo. Não admira, portanto, que a terra tremesse quando Jesus morreu em nosso lugar sobre a cruz maldita. O mundo inteiro foi sacudido e se maravilhou quando a alma de Cristo foi posta como oferta pelo pecado. Isaías 53, 10 Por último, notemos ainda o milagre notável que ocorreu na hora da morte de nosso Senhor, bem no interior do templo judaico. As escrituras nos dizem que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A cortina que separava o santo dos santos do restante do templo foi rasgada, de cima a baixo. De todos os maravilhosos sinais que acompanharam a morte de nosso Senhor, nenhum foi mais significativo que esse. Sem dúvida, a escuridão ao meio-dia e que durou três horas foi um acontecimento espantoso. O terremoto que fendeu as rochas também foi um tremendo choque, mas havia um significado naquele súbito rompimento do véu rasgado de alto a baixo que atingiria o coração de qualquer judeu inteligente. A consciência de Caifás, o sumo sacerdote devia estar mesmo cauterizada se as notícias sobre o véu rasgado não o abalaram. O rompimento do véu proclamava o fim e o passamento da lei cerimonial. Era um sinal de que a antiga dispensação de sacrifícios e ordenanças já não era mais necessária. Sua obra estava completa e sua utilidade acabou-se no momento em que Cristo morreu. Não era mais necessário haver um sumo sacerdote, aspersão de sangue e um propiciatório terrenos, nem a oferta de incenso, tampouco um dia de expiação. O verdadeiro sumo sacerdote tinha finalmente aparecido. O verdadeiro Cordeiro de Deus tinha sido morto e o verdadeiro propiciatório revelado. As figuras e sombras não eram mais necessárias. Que todos nos lembremos disso. Estabelecer um altar, um sacrifício e um sacerdócio agora é como acender uma lâmpada em pleno meio-dia. O rompimento do véu proclamava a abertura do caminho da salvação para toda a humanidade. Até a morte de Cristo, o caminho para a presença de Deus era desconhecido para os gentios e apenas visto obscuramente pelos judeus. Mas Cristo, tendo-se oferecido como sacrifício perfeito e obtido a eterna redenção, acabara com a escuridão e o mistério. Doravante, todos seriam convidados a se aproximar de Deus com ousadia e vir a Ele com confiança, pela fé em Jesus. Uma porta fora aberta e o caminho da vida estava posto diante do mundo inteiro. Que todos possamos nos lembrar disso. Desde a morte de Jesus, o caminho da paz nunca mais deveria estar envolto em mistério. Não haveria nenhuma reserva. O Evangelho era a revelação de um mistério que estava oculto ao longo dos séculos e das gerações. Por isso, envolver no presente a religião em uma capa de mistério é equivocar-se quanto a maior característica do cristianismo, a revelação. Sempre que considerarmos a história da crucificação de Jesus, façamos isso com um coração cheio de louvor. Louvemos a Deus pela confiança de termos a crucificação como fundamento de nossa esperança e perdão. Nossos pecados podem ser grandes e muitos, mas o pagamento efetuado por nosso grande substituto em muitos ultrapassa a todos. Louvemos a Deus pela visão que a crucificação nos dá acerca do amor do Pai Celeste. Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes por todos nós o entregou, certamente nos dará com ele todas as coisas. Romanos 8, 32 Não menos importante, louvemos a Deus por vermos na crucificação a simpatia de Jesus para com todo o seu povo, os crentes. Ele sabe como ver-se diante do sentimento de nossas fraquezas. Ele sabe o que é sofrimento. Ele é exatamente o Salvador que um corpo enfermo com um coração fraco requer em um mundo maligno. Ele é o Brasil. Ele se pode ser um coração fraco A situação fraco com um coração fraco Obrigado.